Olha ele! Vamos lá, vamos chegando! Vamos pro mundo das compras com a liberatura! Ai papai! Tá chegando o dia das mães, quero convidar você lojista, você é empreendedor, vem pro mundo das compras aqui. Tá precisando de alguém que faça sua assessoria, faça suas compras, envia a via transportadora, só não ligar pra nós, telefone 15 997 25 49 36, que nós estamos à sua disposição. Chamou, chegou! Ê papai!